Rosto da Copa promete posar nua com todo o time da Rússia no caso de título. A modelo Victoria Loupireva é a embaixadora oficial da Copa da Rússia. Mas bastou a bola rolar nos gramados russos para que Victoria fosse ofuscado por uma torcedora comum. 1. Trata-se de Natalia Nenshinova, de 28 anos, que teria feito filmes porno desde 2016 sob vários pseudônimos. Natalia Nenshinova, Natalia Andreeva, Delila G, Danica, Amanda, Asya e... De acordo com descoberta de detetives virtuais, Marcela nega esse passado e admite ter feito apenas ensaios para revistas masculinas. Em entrevista ao blogueiro Fyodor Maslov, Natalia foi perguntada o que faria para incentivar os jogadores russos a vencer a Copa. Ela respondeu. Prometo fazer um ensaio nu, bonito, louco e sexy com todo o nosso time. A vencedora do concurso de Miss Moscou em 2007 se tornou um dos rostos mais conhecidos da Copa desde a partida de abertura, na qual a Rússia goleou a Arábia Saudita por 5 a 0. Olá, eu sou Helena, não deixe de se inscrever no canal.